Boa noite, vizinho espetáculo aqui, aí galera, troca de lona, arqueamento de mola, poço de mola dengo aqui, tá? Aí ó, trampinha nossa aí, ó, aí ó, arqueado, uma mola a mais, aqui foi trocado lona, entendeu? Ó o bichão aí, os pneus vindo da criança. Mas, calma aí, agora estamos na linha pesada, tá feito aí, ó, maquinha aqui ó, pra apertar os grampos, grampo também trocado, tá? Grampo novo aí, ó, nem quedo não, o bichinho aí, com o pessoal que tá barulhento, mas nós estamos aí na rua. Aí ó, troca de lona, tá aí ó, zeradinho, os grampinhos tudo zerado aí, só fechar agora, sistema de feio e arqueamento de mola, aí ó, as loninhas aí, as molinhas arqueadas aí, ó, uma a mais no conjunto, certo? Tá aí ó, trampinho concluído aí, agora vamos definir, fechar, as loninhas da criança, a grossura da criança, bora, só definir agora, arqueamento top, ó, só pôr as panelinhas do bicho, os pneus vindo da criança aí, bora pra cima, também na linha de caminhão, bichinho do parceiro ali, que a besta tá lá, aí ó, pode parar, tá na linha pesada aí, mas não mexe nas talnezinhas ainda, só aliviar aqui, que nós já vamos pro socorro de talnezinha. Bom, a Mercedes tá em reforma aí, os caras estão dando geral, recuperando, mas freio e lona tá no lugar, lá cima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.